Senhora Presidente, colegas vereadores, rádio ouvintes, público presente, boa noite a todos. Bom ver essa Casa de Leis com população, segmento. Gostaríamos que estivesse com mais pessoas aqui. Suba essa tribuna essa noite, primeiro para parabenizar a população guairense pelo desfile de 7 de setembro, desfile cívico-militar. Foi muito bacana. Os militares desfilando, mostrando que são as seguranças do nosso país, a população, os nossos alunos, entidades ali naquele momento. Importante isso, ver uma cidade civilizada, uma cidade comemorando a nossa independência. Também aproveito para falar sobre o requerimento que eu fiz. o ofício número 007 de 2019, me dirigindo à Secretaria de Saúde, solicitando informações sobre... Vou ler para os senhores. Solicito que seja informado a esse vereador as ações realizadas na área de prevenção de doenças, exemplo, doenças de chagas e verminoses. Bem como os respectivos relatórios de acompanhamento de janeiro até presente data. E fui... Houve a resposta da Secretaria, vou ler para os senhores aqui. E eu fiquei um pouco tranquilo em relação a algumas doenças que estão erradicadas e outras que estão estabilizadas. Mas é importante que a população, vocês que nos ouvem através das rádios, da internet, saibam que nós estamos fiscalizando as secretarias para que a saúde de Guaíra melhore cada vez mais e nós tenhamos uma tranquilidade. Informamos que o Departamento de Vigilância Sanitária é um ponto de informação de triatomínio, o PIT, responsável pelo recebimento de exemplares com característica de ser um inseto transmissor da doença de chagas. Sendo inerentes ao setor, fornecer orientações relacionadas à prevenção e controle dos vetores transmissores. Após o recebimento, é realizado o envio desses insetos, com todos os dados informativos necessários ao PIT central, unidade da 20ª Regional de Saúde do município de Guaíra, que o endereço citado aqui todo mundo conhece, onde é realizada análise para identificação de amostra e diagnóstico se o inseto está infectado com protozoário causador da doença de chagas. Então é coletado o inseto, levado para quando encontrado. Quando a identificação do inseto, é emitido um laudo pelo responsável técnico do Centro de Entomologia, desencadeando ações de busca ativa na residência onde foi capturado o inseto para a realização dos procedimentos de prevenção. Nesta oportunidade, informamos que nos últimos anos não foi identificada a presença do município do inseto, conhecido vulgarmente como o bicho barbeiro, principal transmissor da doença de chagas na nossa região. E daí, respondendo à situação de verminose, o acompanhamento acontece através de equipes de atenção primária, a saúde que realizam ações de prevenção e promoção à saúde durante a pesagem da Bolsa Família, por agricultura e pelos agentes comunitários durante as visitas domiciliares, sensibilizando a população sobre a prevenção nas consultas clínicas, os médicos também orientam e prescrevem vermífugos aos pacientes quando necessário. Então, quero agradecer a atenção do secretário de Saúde e o coordenador de Vigilância Sanitária, o secretário Marcos Rivolon, e o coordenador de Vigilância Sanitária, Júlio César Juvenal. E dizer que também temos acompanhado as situações que ocorreram no início desse ano, no verão, de escorpiões. Mas é uma coisa que tem acontecido no Brasil inteiro, também a gente está acompanhando para ver o que é feito, para que se evite picadas. O adulto, ele suporta uma criança, dependendo do tamanho e da idade, fica mais difícil. Então, para vocês que nos ouvem e nos acompanham, nós estamos fiscalizando. E quanto a esse outro ofício que eu fiz também, para acompanharmos as obras em andamento, e quais são as firmas responsáveis também, estaremos aguardando para que estejamos passando para vocês também. Porque muitos nos interpelam e perguntam sobre as obras, quando terminam, quando começam. Então, nós precisamos ter uma informação mais digna, fidedigna. Então, nós vamos estar fazendo isso, acompanhando e repassando os senhores. No mais, agradeço a presença de todos vocês. Continuem vindo a essa Casa de Leis. e, se for o caso, eu retorno nas minhas falas finais. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite novamente. Retorno a essa tribuna para fazer uma fala diretamente às famílias que estão nessa situação. Demonstrar o meu apoio, o meu respeito a vocês. Primeiro, parabenizar pela postura que vocês tiveram essa noite. Se comportaram como pessoas que buscam seus direitos dentro do respeito e da legalidade. Parabéns. Nós sabemos, todos sabemos, que isso é um processo antigo, de 2002, se não me falo em memória. Não vou entrar no mérito de como ele foi conduzido, porque não me cabe. Mas, houveram falhas de administrações anteriores, e mesmo juridicamente falando, falta de informações. E coube a nós, nesse momento, aqui como vereadores, absorvermos essa situação muito delicada, no meu entendimento. Mas, como alguns colegas falaram, nós não podemos mentir para vocês. É uma situação delicada, já foi transitado em julgado, vai ter que se cumprir o que está estabelecido, mas eu só vim dizer para vocês o seguinte, o que couber a mim, como vereador, e nós como colegas, para estarmos achando uma política pública que venha ao socorro de vocês, mas algo dentro da legalidade, nós estamos juntos, porque nós sabemos o que vocês têm passado, estamos vendo as famílias aqui, ninguém em sã consciência. Eu penso até que, até os desembargadores e os juízes, que votaram isso, eles só cumpriram a lei. Existe uma lei, todos nós sabemos, e chegou num extremo ali, que eles têm que cumprir, porque se eles não cumprirem, eles estão prevaricando, estão indo contra a lei. Mas eu penso que alguma solução há de ser dada, vocês não estão sozinhos, contem conosco, dentro das nossas limitações como vereadores, e deixar uma fala, que talvez soe diferente aos ouvidos de vocês. Quem institui as autoridades é Deus. Então, acima de nós todos, existe um Deus. E, com todo respeito a todas as crenças, coloquem tudo na mão de Deus, principalmente que Ele nos guie, e guie as autoridades acima de nós, para que possamos, de verdade, deixar uma solução para vocês. Deus abençoe e contem conosco.